Eu já quero ir dando boa noite a todos, sejam bem-vindos, mais uma roda de conversa, mais um desejo realmente de falar sobre temas do nosso cotidiano, porque hoje em dia todo mundo fala, estou depressivo, mas será mesmo uma depressão? Não será? Como é que eu estou vivendo esses momentos? Então tem várias coisas para se falar sobre depressão e eu acredito que a Patrícia daqui a pouquinho chegue e vai dividir um microfone com a professora Célia. É muito interessante, a Célia também é voluntária do CVV, não é? E isso é muito bacana a gente ter alguém do CVV trazendo casos de hoje, de agora, não é? Então, muito bem-vinda, Célia, tá? Obrigada. Mais uma vez estar aqui, não é? E daqui a pouquinho Patrícia também estará aqui e nós vamos dividir essa noite, não é? Essa noite muito boa e não depressiva, não é? A noite de hoje não pode ser depressiva, apesar de algumas falhas, estamos na era da tecnologia, nem tudo é perfeita, algumas coisas acontecem, mas sejam bem-vindos. Quero lembrar a vocês que coloquem o nome de vocês por inteiro para que vocês possam receber o certificado, aqueles que querem o certificado, tá ok? E lembrar também que na próxima semana nós não teremos a nossa roda em função do feriado, não é? De 7 de setembro. E no dia 14 nós teremos uma roda também muito interessante sobre o filme Coringa e as neuroses infantis. Então, vai ser bem bacana estar aqui com vocês e poder discutir, não é? O Coringa, não é? Um filme polêmico, não é? Muito atual, não é? E essa neurose infantil, que eu às vezes costumo dizer, que são os medos infantis, não é? Muitas vezes com diagnósticos incorretos, não é? E por conta disso, uma indústria farmacêutica, aí pus de trás, ganhando muito, não é? com essas questões infantis, não é? Nós, então, lembrando que dia 7 não estamos aqui, mas dia 14 estamos junto com o Coringa, inclusive, não é? É... Tá bom, vamos... Vamos... Vocês... Oi! Patrícia! Chegou! Conseguiu! Sem depressão! Sem depressão! Sem depressão! Chegou! Que bom! Então, Patrícia, seja bem-vinda, vou pedir para a Célia se apresentar, depois a Patrícia se apresenta e, em seguida, daremos início, então, à nossa roda de conversa, que hoje está já com mais de 130 participantes, tá? Muito bom, né? Muito bom! Muita gente para falar sobre depressão. Quer começar, Patrícia? Eu vou deixar a Célia começar, deixa... Então, vamos lá! Célia, se apresenta aí! Boa noite a todos, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Célia, sou formada em administração de empresa, pós-graduada em recursos humanos, estou fazendo mestrado em educação, já fui gestora de RH em algumas empresas e agora sou consultora. Enfim, estou aqui também ajudando a professora Sônia nessas lives, mas estou muito feliz pelo convite da PUC, da professora Sônia, estar participando junto com a Patrícia e com todo mundo. Obrigada aí, é um prazer. E vou conversar um pouquinho, falar um pouquinho também da minha experiência como voluntária do CVV. Quem não sabe o que é CVV, é o Centro de Valorização da Vida, onde as pessoas podem ligar para poder falar, conversar, quando estão desesperadas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí durante a nossa conversa aí, tá bom? Antes da Patrícia, eu quero lembrar a vocês que amanhã nós vamos estar iniciando, falando o mês de setembro, não só o mês das flores, não é? Mas o mês denominado setembro amarelo, para que nós lembremos das questões da atualidade, que são o suicídio, o número grande de suicídios e de suicídios infantos juvenis. Além dos adultos, uma quantia muito grande de crianças e jovens estão se suicidando. Então, o setembro amarelo, ele tem um significado. No dia 14, vou estar falando um pouquinho do significado do setembro amarelo e, por isto, escolhemos temas, não é? Que vão... temas da psicologia e temas transversais que venham em enriquecer o setembro amarelo. E daí, a pauta do dia 14, com o filme Coringa e uma neurose infantil. Patrícia, você agora. Olá, boa noite a todos também, mais uma vez, por aqui. Agradeço sempre o convite, tem sido muito rico. E, me apresentando um pouquinho, eu sou a Patrícia, sou psicóloga, psicanalista, especializada em psicanálise, em psicologia jurídica. E, atualmente, né? Atualmente, tem cinco anos, né? Esse atualmente, eu estou na FINEP, uma empresa grande, né, Célia? Dentro, inserida numa equipe de saúde e qualidade de vida. E, desde que a gente começou, né, o webinar, a poder falar de temas pertinentes, pertinentes desde sempre, mas também, nesse momento, né, de pandemia, que a gente foi para o teletrabalho, enfim, várias circunstâncias mudaram. Vem contribuindo com isso e, também, vou trazer, né, a experiência um pouco da empresa, né, do que que tem acontecido esses meses e falar um pouco sobre a depressão, alguma contribuição. Tá? Vamos lá. Pronta. Então, abrindo, então, o que é a depressão, não é? Eu gostaria de contar um pouquinho a história, não é? Nos situarmos, não é? Onde estamos com esta fala? Bem, um dos mais brilhantes, historiadores, né, nos ensina que no século oitavo antes de Cristo, no grande poema épico da Grécia, chamado Ilíada, nós temos um personagem chamado Belofonte, que padece de grave melancolia. Pois, ele é objeto de ódio para os deuses, ele vagava sozinho na planície de Aleia e o seu coração era devorado de tristeza, evitando os vestígios dos homens. Séculos mais tarde, na mesma Grécia, Hipócrates, ele afirmava, Quando o medo e a tristeza persistem por muito tempo, nós constituímos a chamada melancolia. Já na Idade Média, os filhos de Saturno e os acometidos pelo pecado da assédia, ao que parece, eram melancólicos. Aí chegamos no período renascentista, considerada a Idade do Ouro, da melancolia, e nos séculos XVIII e XIX, esse sentimento penetrou o espírito do romantismo. Assim, a depressão é reconhecida desde a antiguidade, mudando suas feições de época para época, de cultura para cultura, mas sempre acompanhando de perto o destino do ser humano. Atualmente, chegando agora, no século XXI, nós estimamos que no mundo a prevalência pontual da depressão maior esteja em torno de 4,4% a 4,7%, sendo a prevalência nos últimos 12 meses de 3% a 6,6% e a prevalência na vida e de até 16,2% em países como Taiwan, China e Japão. Então, vejam bem, na atualidade, esses dados da atualidade que eu estou trazendo, é de 2018, eu não tenho dados do ano passado, inclusive essa semana eu e Célia falamos muito sobre isso, está difícil encontrar, se alguém tiver depois, por favor, nos passe. Então, a prevalência de 16,2% da população deprimida em Taiwan, China e Japão e 15% nos Estados Unidos, França e Holanda. Eu tenho um trabalhinho que foi feito no Brasil, na cidade de São Paulo. Eu participei desse trabalho, foram 1.464 pessoas com mais de 18 anos de idade. E esse trabalho revelou a predominância de depressão na vida em torno de 17%. Esse trabalho foi feito pela Secretaria de Estado de Saúde e Educação de São Paulo, com 1.464 jovens, na faixa de... Na faixa não, com de todos eles, 18 anos. Então, eu consegui associar uma outra pesquisa, um outro estudo, que mostrou que nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, jovens e adultos entre 15 e 75 anos somam um total de 3.744 pessoas com prevalência de depressão na vida. Esse estudo foi feito em 2015 e os dados vieram, foram disponibilizados em 2016, inclusive pelo IBGE. Então, esses estudos no Brasil, em 2019, não temos dados revelados publicamente, mas nós podemos dizer que no mundo, a depressão, em 2010, teria acometido 298 milhões de pessoas, das quais 187 milhões eram mulheres. Dessa maneira, a depressão causa considerável impacto na saúde física e mental e na qualidade de vida das pessoas acometidas. Ela é, entre todas as doenças físicas e mentais, uma das principais causas que a Organização Mundial da Saúde chama de anos vividos com incapacidades e perda de anos em termos de morte prematura e perda de anos de vida produtiva. Então, diante desses dados, sabendo que no século VIII, antes de Cristo, já se tinha caracterizado a melancolia como um estado de sofrimento humano e depois percorrendo a Idade Média e chegando hoje no Brasil com dados tão expressivos, nada melhor do que um tema sobre o que é essa tal depressão. como ela se acomete e como é que ela se instala na nossa vida e como é que nós percebemos e como é que temos que desenvolver tratamentos para que a gente possa viver. Gostaria de saber da Patrícia e da Célia se, depois dessa abordagem histórica, vocês poderiam começar a falar. Eu queria fazer um complemento aí do... Faça! Como a gente... Você está falando também de estatística, né? E a gente está falando do setembro amarelo e tudo. Queria colocar que também tem os dados de que a depressão está sendo considerada o maior motivo de suicídios no mundo. Em primeiro lugar, dos motivos de suicídio é a depressão. E segundo a própria OMS, a depressão vai ser a doença mais impactante do mundo. Então, quer dizer, já é algo que está sendo previsto. O que está nos esperando futuramente, infelizmente, é essa depressão aumentar e ser algo muito grave, né? A cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. E se a gente pensar que esse suicídio é decorrente, na maioria das vezes, por depressão, acho que é um caso sério da gente pensar a respeito disso, né? Como tratar isso para não chegar a esse ponto. E aí eu queria passar aí para vocês essa avaliação para a Patrícia e para a professora Sônia, né? de como a gente pode tratar isso. Porque a gente sabe que isso ainda, eu, pelos meus atendimentos, pelo CVV, encontro muito isso como sendo um tabu. As pessoas não gostam de falar, encaram isso como sendo frescura. Grande número, que me assusta, grande número de adolescentes ligando e falando que não conseguem, que acreditem nelas por conta disso, de achar que é frescura de adolescente, que é a fase de adolescente, e elas querendo mostrar que não é, que elas estão se sentindo mal, que é algo que elas não sabem explicar, por que elas se sentem mal, por que elas não conseguem reagir, por que elas não se cortam, se mutilam para poder passar essa dor. e os pais e amigos e parentes debocham desses adolescentes. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, da Patrícia e da Sônia, a respeito disso, né? Como é que isso está, como é que vocês veem isso também, né? Patrícia. Vamos lá. Bom, muita coisa para falar sobre a depressão, né? Eu acho que até antes mesmo de abordar a questão do tratamento, mas ainda assim, uma primeira coisa, assim, que eu acho importante, é que me parece que, como as duas levantaram os dados, e é unânime isso, né? Eu acho que quando a gente vai estudar a depressão, mesmo sem querer, em nossas pesquisas, a gente se depara com os dados, já de cara. Por quê? Porque é uma doença séria, é uma doença abrangente mesmo, né? Conforme os dados apontam. Sônia, essas pesquisas aí, que você intencionou, né? Eu acho que todos nós, né? Psicólogos, profissionais da saúde, temos interesse em saber há quantas anda, né? Agora, você falou aí em 2018, e se a gente for seguir um dado científico, um dado do que é falado sobre a depressão, a Célia deve ter muito acesso a isso também, né? É uma uma doença crescente, né? Então, é como se a gente, você falou em tratamento, sim, eu acho que a gente tem vários instrumentos poderosos, só que requer muita mudança, muita mudança de estrutura, muita mudança do campo de atendimento em saúde, a mudança na saúde primária, tá? Se vocês quiserem, podem ir falando aí, eu fui lá embaixo, para falar sobre a depressão, porque tudo nos aponta que ela vai crescer cada vez mais, né? Por quê? Porque a depressão, em primeiro lugar, que eu acredito, né? Assim, a depressão, em geral, não é tratada adequadamente, ela não é sequer diagnosticada adequadamente. Por quê? Porque ela leva tempo. um quadro depressivo, né? Mesmo se a gente for lá no DSM, no SID-10, e procurar as categorias que apontam lá tão claramente para a gente, quais são os sintomas dessas pessoas, né? A gente entende que na nossa vida, você falou aí, né? Nos adolescentes, nos grupos de adolescentes, na nossa vida como um todo, na nossa casa, né? Na nossa dinâmica familiar, entre nossos amigos. Então, assim, é uma doença que a gente demora a identificar, né? Que o sujeito está atravessado por um sofrimento incapacitante, né? Vamos dizer assim, traduzindo um pouco o que a gente pensa, né? Sobre a depressão. Então, esse aí já é o primeiro impacto no tratamento, né? A dificuldade de poder diagnosticar. A depressão, ela vai crescendo também. Em termos de classificação, a gente fala, né? Depressão leve, né? Até a depressão maior, mais grave, né? Então, ela só tende a crescer. E aí, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, de pensar nas dificuldades de tratamento. Partindo daí, eu acho que o primeiro instrumento, né? Seria poder pensar em falar sobre isso, né? Falar é uma primeira rede de suporte, né? Poder falar sobre isso nas diversas instituições aí, escolas, né? Esse trabalho não é feito nas escolas. Esse trabalho tão... Eu não quero ser leviana, assim, mas não é feito de uma maneira clara, né? A gente está falando em prevenção, né? A gente está falando de uma coisa que vai crescer muito e eu ainda nem incluí o fator pandemia aí, né? Mas é uma coisa que vai crescer muito. Então, a gente precisa de uma intervenção primária lá na ponta, né? Então, poder falar disso, promover grupo dentro das escolas, dentro das diversas instituições, dentro das empresas, sem ser num teor, assim, muito pontual, como poder abordar o setembro amarelo, ou, né? São questões que a gente vai ter que falar o ano inteiro, né? Porque as pessoas começam a identificar, a buscar tratamento. O tratamento não é só medicamentoso, né? Então, esse primeiro ponto lá, né? Dificuldade de diagnóstico. Segundo ponto é a medicalização só como tratamento, né? A biologização também dos casos, né? Ou seja, a gente tem uma sociedade que quase que define a depressão como uma doença corpórea. E aí foge. E um terceiro ponto, pra também passar um pouco a bola pra vocês, depois disso, a gente segue falando, que eu acho bastante importante a gente pensar é que... Porque também a depressão é tão crescente, assim, ela é uma doença, me ajudem aí, desse mal-estar contemporâneo, né? Que tem muitos fatores pra explodir isso no sujeito, né? Eu e o mundo. Ou melhor, eu e esse mundo, né? Ou melhor ainda, eu e esse mundo pandêmico, digamos assim, né? Então, o que vem aí? Que a Célia também já fez um panorama. E ela vai contra no sentido, assim, a gente tem... Tá vivendo relações, assim, muito... São relações de... Nessa sociedade aí do espetáculo, a gente se relaciona de uma maneira onde a gente se mostra, né? A gente se relaciona com outro, assim, também, pra querer aparecer e tal. E na depressão, o sujeito se esconde, né? Ele evita, né? O contato social, ele evita tudo... Todas as formas que nessa nossa nova sociedade, né? Tem nos convocado a... A gente se adaptar dessa forma. Como a gente hoje tá aqui, né? Online, virtual, nós que... Acostumados às salas de aula, acostumados aos settings, né? Eu e o sujeito, eu e o olhar, eu e o toque, eu e a pessoa, eu e... E vamos lá todos juntos, né? Então, a gente consegue se adaptar. Mas a... O sujeito em depressão se esconde. Isso é muito... É... Se torna um pouco agressivo, né? Também. E... Então, por isso que a gente pensa nisso. Essas formas de tratamento vão... Eu acho que requer que toda... Todo esse campo de saúde, né? É uma questão multidisciplinar e requer que esse campo de saúde esteja atento a novas... Novas perspectivas de apoio, né? Não sei se todas as formas de tratamento já estão dadas. Acho que a gente tem muito a construir também. E a pensar... Também acho. Construir, né, Patrícia? Construir. Mas, é... Eu acho que talvez, assim... Se é muito grande, se é um fenômeno que a gente está falando aqui, de uma forma pautada, né? Que a depressão é... Tem índices calamitosos. O primeiro... A primeira ponta de um tratamento vem lá de baixo, né? Lá da atenção primária, Lá das primeiras... Lá das crianças, né? Eu diria assim, né? Criança, adolescência. E você que tem os dados aí do suicídio, depois também pode falar um pouco pra gente. Não no sentido de nos assustar, mas da gente poder fazer essa conjuntura, né? Fazer quem está aqui nos ouvindo, propor perguntas pra ele, fazer entender o que é essa conexão, né? De dados, né? De índices, de perspectivas em relação à depressão e a questão da faixa etária também, que é importante. Um pouco é isso, né? Agora me cala um pouquinho e vou ouvindo vocês também. Olha, eu tenho uma característica de ser professora, né, gente? Começa pela mão, né? Então, eu fiz aqui um quadrinho, né? Eu pensei em esboçar um quadrinho onde eu pudesse falar pra todo mundo sobre esses sintomas, não é? Da síndrome depressiva, não é? Porque já está chegando aqui muitas perguntas, não é? De, por exemplo, como lidar com uma pessoa depressiva, não é? E daí, como a Patrícia lembrou muito bem que precisamos ter um olhar lá no primário, lá na infância, na adolescência, não é? Aí eu pensei exatamente em compor esse quadro pra ficar mais claro, por exemplo, então, como é que se manifesta, não é? Então, do ponto de vista, então, das psicopatologias, não é? A depressão, ele tem uma característica muito evidente, que é a tristeza do humor ou o humor triste, não é? E o desânimo. Vamos pensar no desânimo, não naquele desânimo do adolescente que joga a caderno pra cá, joga a caderno pra lá, se joga na... não é esse desânimo, não é? É o desânimo, é a vontade de não viver, não é? A vontade de que tudo termine ali. a partir, então, dessas duas características, uma na visão psicopatológica e outra na esfera na esfera esfera, desculpe, volitiva, na esfera das escolhas, é onde nós encontramos, então, o desânimo. E aí, eu fiz esse quadrinho. Inclusive, se vocês depois quiserem anotar pra fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Então, nesse quadrinho, nesse quadro, eu coloquei assim, a depressão como sintoma afetivo e de humor. Primeiro item, tristeza, ou seja, um sentimento de melancolia na maior parte do dia, todos os dias ou quase todos os dias. Então, o depressivo, ele vai apresentar um sintoma de tristeza, um sentimento melancólico, todo dia, ou quase todo dia, ou parte do dia. O outro sintoma afetivo e de humor é o choro fácil. O choro fácil e frequente. E daí, cabe uma ressalva, porque quando alguém próximo de nós cai num choro fácil e frequente, normalmente nós somos compelidos a dizer para de frescura. E nós não estamos imaginando a quantia de sofrimento que está impregnado naquele choro. O terceiro sintoma é a apatia. A apatia, para mim, é o tanto faz quanto fez. A apatia é uma indiferença de afeto. Minha mãe ficou brava comigo? Tanto faz. Não ficou? Tanto faz. O meu chefe, eu entreguei um trabalho mais ou menos. Ele chegou para mim e disse, podia melhorar? Tanto faz. sei. Devo melhorar? Não sei. Talvez não. Talvez sim. Essa é a chamada apatia. Sentimento de falta de sentimento. Eu quis colocar esse sentimento de falta de sentimento para realmente realçar que a depressão na depressão no quadro depressivo falta sentimento. Eu tenho um paciente que diz quando chega no set e agora no set online ele fala para mim eu não consigo sentir nada. eu não consigo sentir nada. Então imagine você tomando um café quente e quando você dá aquele gole que vai queimando tudo você não sentir nada. Você engolir aquele café que está te queimando e você não consegue sentir nada. O outro item é a irritabilidade aumenta. O cachorrinho do vizinho late todos os dias há 30 anos que você mora ali. Mas no processo depressivo você começa a perceber o mesmo cachorrinho latindo várias vezes ao dia como ele latia 30 anos atrás. esses um dois três quatro cinco esses seis itens eu os coloco como mais evidentes. Também existe com frequência alguns outros como a ansiedade a angústia o desespero e a desesperança. Mas eu quis colocar estes que todo mundo fala não é? Nós estamos falando ouvindo todos os dias não é? nós estamos percebendo a irritação do nosso marido eu tenho que falar marido porque eu sou casado com homem então a irritação do meu marido frente a um detalhe do qual nunca foi percebido e agora não na pandemia não só na pandemia mas vendo antes da pandemia um processo chegando depressivo de uma irritabilidade que nunca existiu então a tristeza o choro fácil a apatia a falta de sentimento a irritabilidade assim de cima o tédio o tédio o tédio patrícia como é que você dá um exemplo de tédio para ser prática eu acho que o sujeito aí é com todas as uma vida ao seu redor com família com escola com todos os dispositivos sociais a seu alcance e não está engajado com nenhum deles nenhum faz sentido nada surpreende nada nada toca nada motiva depressão eu vejo como alguma coisa no sentido muito contrastante desse nosso modo de ser sujeito contemporâneo que é autocentrado eu na relação com o outro eu faço para o outro me reconhecer o sujeito da depressão entre parênteses da série psicanálise para todos o sujeito da depressão ele não está dentro e isso traduz todos esses sintomas aí que você acabou de nos oferecer ele não pode ter pressão vamos pensar junto assim a desejar dói então isso também é o TED ele não pode desejar fora a bola se a nossa vida cotidiana e psíquica é justamente desejar desejar ser melhor desejar fazer outro webinar com outro tema falando melhor sobre depressão só nos adolescentes desejar desejar mesmo que a gente não pense nisso conscientemente a gente vive sob esse impacto né então olha como é distinto o sujeito mergulhado na depressão ele não deseja desejar dói ele só sente no corpo e por isso também que inclusive eu já tá em todos os dados aí né por isso a mutilação no corpo né se corta porque ali se sente só ali né por isso o corpo por isso eu quero ficar deitado o dia inteiro eu não vou levantar eu não vou encontrar com o mundo né que tá lá fora eu não vou nada me interessa né é e ele e a questão das automutilações do cutting né que já existia há muito tempo olha só como a nossa sociedade começa a falar disso agora né pra gente agora né é então é muito tudo isso vai de encontro esse esse quadrinho seu aí né essa questão de de não desejar né eu não posso desejar nada esse meu quadrinho também eu 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 dei né o nome de sintomas afetivos de humor pra tristeza pro sorofácio pra apatia pra falta de sentimento pro tédio e pra irritabilidade e também tem um outro quadrinho onde é é eu mostro eu dou exemplo de alguns sintomas não é exatamente o que a Patrícia falou das alterações ideativas nós somos desejo não é nós somos pulsão de vida a nossa saúde não é psicanaliticamente falando não é Patrícia então nós somos desejos e olha aí o depressivo ele tem uma ideação negativa um pessimismo com relação a tudo exemplo o mapa da covid tá mudando ah claro nós estamos no Brasil não eu quero saber se tá aumentando ou tá diminuindo quais as regiões não não nós estamos no Brasil vai aumentar mesmo então é esse pessimismo é essa ideação negativa de tudo tá da vida dele outra alteração ideativa é a culpa não é as ideias de arrependimento e de culpa poxa é esses exemplos que eu tô citando aqui gente são de clínica tá de pacientes porque a escuta analítica né Patrícia e outros colegas a gente tem aqui né não dá pra fugir então por exemplo então Sônia quando eu tinha lá meus 28 anos não é eu eu podia ser mãe mas aí eu quis trabalhar fazer mestrado doutorado pós-doutorado porra e agora eu tô com 38 não é não vai dar mais pra eu ser mãe aí depois quando passa pra 42 43 porra arrependimento culpa eu devia ter sido mãe aos 28 aos 38 outro sintoma ideativo tá é a visão de mundo marcada pelo tédio nada vale a pena se o Flamengo ganhou perdeu não vale a pena tá nada vale a pena é a Patrícia deu bons exemplos tá nada vale a pena por que que você tá gritando é aí na varanda por que que você tá fazendo panelaço aí não vai mudar nada nada vale a pena nós moramos nós moramos aqui no Brasil outro sintoma as ruminações com mágoas atuais e antigas não é então aquela história né então há 30 anos atrás eu te pedi um prato de filé mignon e você não comprou pra mim então mas pode ser agora ah não né olha eu sofro por aquele prato de filé mignon por aquela pizza que você não trouxe pela aquela flor flor que eu idealizei ideativo eu idealizei que você fosse trazer uma flor pra mim mas você não trouxe mas gente isso faz 40 50 anos atrás 30 20 não tá na hora de pensar que a flor pode chegar agora ai ai então essas são as ruminações tá lembra do boi que fica ruminando né a digestão dele é por ruminação é isso que a gente fica fazendo na depressão ruminando 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 sabe ai aquele vestido sonho eu não sei porque que eu dei aquele mas por que você não imagina eu não encontro mais aquele tecido aquele xadrez daquele pano daquele vestido mas não dá pra não eu realmente me culpo não deveria ter dado eu tenho uma mágoa muito grande daquela pessoa que me pediu e eu dei aquele vestido isso há 15 anos atrás outra alteração ideativa gente é o realismo depressivo que eu chamo de realismo depressivo interferência sobre a vida mais realista e pessimista em relação a pessoas sem depressão quer dizer o fulaninho de tal não vai ser nada não vai ele não estuda ele não tem nenhum time ele não gosta de de cantar quer dizer esse realismo depressivo além dele estar com uma patologia estar com sintoma o outro também o outro também não vai ser nada tá e aí me disseram agora Adélia Adélia o luto tá aqui ó ideias de morte desejo de desaparecer dormir pra sempre e aí chega chegamos aos aos suicidas não é as ideações as alterações ideativas tá vou dormir pra sempre quero dormir 12 24 36 48 horas tô muito cansada quero dormir dormir pra sempre que esse mundo acabe embarrando que eu quero tá encostado ali dormindo ou então eu quero morrer e daí eu passo a bola pra Célia porque eu já falei muito pois é pegando esse gancho aí apesar de eu não ser psicóloga mas no CVV a gente acaba participando um pouco com essa capa vamos dizer assim a gente ouve muita coisa e essa história de querer dormir pra sempre que nossa é o que mais a gente ouve as pessoas falando que não tem mais força até a própria voz da pessoa é uma voz arrastada difícil de falar que nada vale a pena nada que você fale interessa não interessa formar nada então isso é uma constante da gente ouvir e aí vai é interessante que também muda um pouco por faixa etária as coisas não é igual pra todo mundo e o assunto adolescente é muito e a gente tem é uma coisa assim que me dói muito ouvir a quantidade de adolescente hoje em dia que procura a gente no CVV liga pra gente porque não tem com quem conversar ninguém acredita ninguém dá valor ninguém então liga porque precisa conversar com alguém precisa ter alguma orientação nossa eles ligam assim desesperados querendo ajuda porque não tem com quem conversar e aí tem uma umas frases que a gente ouve de vez em quando de pessoas que falam ah por causa dessa desses preconceitos né que quem tem alguns falam né que quem tem depressão é rico quem se dá o luxo de ter depressão é rico pobre é frescura tem mais que enfrentar um tanque né já ouvi muito essas frases e interessante que um olha aí já ia falar paciente uma pessoa ligou e comentou falando que ele não sabia eu até comentei com a Sônia um homem comentando que ele não sabia mais o que fazer da vida dele ele estava desesperado porque e ele estava falando no celular da rua comigo porque ele tinha tudo ele era rico ele tinha um bom emprego tinha uma família maravilhosa uma esposa excelente bonita tinha filhos que davam toda atenção a ele amigos ele frequentava lugares maravilhosos restaurantes uma casa maravilhosa mas ele não sabia o que ia acontecer com ele porque ele era extremamente infeliz ele não tinha vontade mais de viver ele não conseguia ele estava falando comigo na rua porque ele não podia ligar da casa dele para falar sobre isso porque com qualquer pessoa que ele falasse alguém ouvisse ia falar como é que pode você com tudo isso que você tem e ainda está se sentindo triste deprimido chateado e comparava ele sempre com uma pessoa que não tinha nada ah porque fulano vê fulano é que tinha que estar assim porque fulano não tem nada ele está lá ralando ele limpa o chão ele não tem um bom emprego a mulher dele abandonou mas o cara está lá alegre batalhando e ele mesmo se comparava e falava gente eu não sei por que que eu tenho tudo isso e não consigo ser feliz não consigo me sentir naquele ambiente bem com a minha família com todo mundo o que está de errado comigo e eu preciso falar isso com alguém e o único jeito foi quando eu descobri que existia o CVV que era para conversar com alguém porque eu não consigo conversar com ninguém porque me dizem isso e aí mais um motivo por que que ele não procura uma terapia porque ele tem vergonha ele tem vergonha de dizer isso que ele estava dizendo para mim para um terapeuta para um psicólogo para um médico que seja ele tem vergonha de dizer isso que ele tem tudo isso e acha que as pessoas vão considerar ele frescura bobagem que não tinha sentido ele falar sobre isso então acomete a qualquer pessoa tanto pessoa rica pobre a gente vê que alguns fatores influenciam mais homossexuais tem mais algumas dificuldades também adolescente tem bastante e tem aqueles que a gente eles mesmo não sabem nem por que a nossa conversa como é uma conversa curta um acompanhamento uma terapia para a gente investigar então alguns a gente fica até sem saber o motivo mas a gente acolhe ouvindo a pessoa se sente melhor quando ela consegue falar então você vê que às vezes a gente ser amigo de alguém só para ouvir o que essa pessoa está tentando falar sem criticar sem fazer nenhum comentário já faz uma grande diferença a pessoa se sente aliviada por poder falar e não ser criticada ser julgada por aquilo né então eu acho que isso aí que você tanto a Sônia quanto a Patrícia falou é importantíssimo né a gente tem que observar esses detalhes a gente fica pensando no que que a gente pode ajudar um amigo muitas vezes será que a gente observou adolescentes que se suicidam será que alguém observou ele o que que ele estava passando né teve algum olhar diferente para ele ou sempre foi da crítica de achar que era frescura que era bobagem de adolescente e não se atentou para alguns detalhes então acho que isso aí é uma coisa bem interessante para a gente pensar a respeito né Elia a Vera fez um comentário aqui interessante né o suicida ele dá sinais sim muitos sinais e porque não é aí a Valdineia colocou aqui a gente sempre está julgando não é nós temos uma capacidade de julgar o outro muito grande mas nós não temos aquele olhar mais sensível para aquela fala aquela fala que está traduzindo o que é que essa fala está traduzindo normalmente a gente quer investigar o que que a pessoa está falando se faz um comentário eu estou chateada mas por que como com o que não deixa a pessoa falar sem julgar e sem perguntar né e aí a pessoa acaba se fechando e não quer falar mais né exatamente isso e daí Patrícia até porque se a gente for pensar né na depressão um pouco dessas coisas que a gente conjecturou aqui né se está no corpo né por isso as automotilações por isso o suicídio é é muito difícil falar né como esse caso aí eu estava louca para ouvir sua experiência Célia de escuta porque eu acho que é um campo mais fácil deles chegarem porque tem uma coisa de anônima né então aí ele ainda tem você a gente pode conjecturar que é um quadro depressivo onde ele ainda tem algum mínimo recurso psíquico para passar a mão no telefone de uma maneira mais anônima né e poder ligar e poder falar dele então é um resgate né às vezes o tratamento que você já perguntou desde lá do começo todo mundo quer saber a pergunta do milhão né às vezes o tratamento é um primeiro resgate a já vista que a gente está falando aqui de quadros quadros distintos né que pode ser uma coisa aguda ou uma coisa crônica diferente e uma coisa eu acho para esclarecer também o suicídio é uma questão de saúde pública no comecinho eu observei bem que você falou trouxe dados para a gente que a maior causa é a depressão mas não é só isso né então assim é a primeira é a primeira causa mas é muito determinado pode ser a partir de uma uma o sujeito comete um uma passagem ao ato né que a gente chama né ao invés de todos os recursos que ele poderia fazer né chorar gritar tomar um porre e tal então pode ser por outras coisas né inclusive pelas questões a gente sempre toca nelas aqui pelas questões socioeconômicas também estão envolvidas nisso assim como estão envolvidas com a depressão né os complexos familiares a violência dentro de casa é causas né as pessoas perguntam disso também né causas causas por que meu Deus que um sujeito tem depressão né é o o alcoolismo né as drogas então são coisas que vão se somar a talvez um quadro psíquico já um pezinho lá né e é a bomba atômica explode então é distinguindo isso né suicídio né não geralmente não uso muito o termo suicida né mas eu eu entendo que é assim que a gente a gente dá nome né mas não só depressão né pode ser algum algum outro caso e a abusa de substâncias né transtorno bipolar tem vários tem tem né vários itens que fazem né mas no momento tudo a questão da depressão tá encabeçando esses índices e e aí assim no primeiro tratamento se a gente for pensar nisso o tratamento medicamentoso não dá conta de todos né dependendo do quadro ele pode não dar conta e eu acho que num grau como que vai ao CVV é um resgate né uma palavra de resgate alguma coisa que possa conectar esse sujeito que ele precisa de uma ajuda melhor né eu acho que passa pelo acolhimento né com muita calma é o ouvir sem julgamento é o ouvir que ele quer que ele tá esperando tem muitas eu não sei se o treinamento de vocês tem relação com isso mas sem muita é sem muita frase de efeito né sem muita coisa imperativa né você tem que fazer isso você tem que fazer não não talvez fosse bastante interessante conseguir resgatar aí do CVV dessa primeira ligação e conseguir fazer um encaminhamento efetivo né onde ele pudesse ir pra um profissional de saúde que fosse identificar ali com alguns encontros qual o grau né em que local que ela se encontra de sofrimento aquela pessoa se encontra aí vão entrando pras pessoas que perguntam de tratamento aí vão entrando outros atores né médico aí entra o efeito da medicação sim que é importantíssimo entendeu não é isso que eu tô falando né eu tô falando de medicar por medicar dessa questão da medicalização que a gente vive né a gente sabe né de muita coisa talvez seja isso patrícia tem a Bianca a Bianca tava com a mãozinha levantada ah eu não vi é Bianca autocentrada autocentrada aqui nem vi a mãozinha levantada não vamos ouvir então Bianca é tanta coisa é muita coisa é e tem várias perguntas aqui já vamos lá quem vai olhar quem vai monitorar essas perguntas eu tô tô monitorando tô escrevendo Bianca pode falar todo mundo me ouvindo sim todo mundo bom boa noite a todos boa noite é eu sou química eu não sou da área de psicologia porém sou amante da psicologia e eu tô passando por uma situação em que o meu namorado está apresentando aspectos de estado depressivo e é uma situação em que ele não aceita não assume que ele está passando por isso e ele acaba atrapalhando boa parte do desenvolvimento profissional e pessoal dele e eu não sei como lidar com esse tipo de situação então eu nunca passei por esse tipo de situação com alguém próximo então eu não sei como lidar e eu queria saber a opinião de vocês ainda mais com a pandemia com toda a situação em que a gente está como que seria o mais adequado pra lidar com isso a gente faz aquele com todo respeito mas aquele joguinho que a gente bate assim quem responde primeiro qual das três primeiro é vocês aí vai Patrícia eu vou deixar pra você algumas perguntas que está chegando várias aqui e eu não consegui ouvir a Bianca direito pra poder fazer uma resposta legal deixa aí Bianca Bianca é bom assim a gente você falando um pouco né assim primeiro você está falando de uma relação afetiva né que a gente chama assim né próxima né namorado próxima supõe que você conheça o conheça né e está já identificando algumas coisas preocupada está aqui junto com a gente não é à toa tem sempre um desejo como eu falei tem um interesse né claro que tem é a primeira a primeira coisa que a gente imagina é poder tem relação com isso que eu falei aí o tal do resgate né então ele consegue ir a algum lugar né ou psicólogo ou um psiquiatra o que a gente pensa assim nesse resgate não tem uma eu pelo menos penso assim de acordo com a experiência com o que eu vivi né é é estar junto nessa rede de apoio então pode ser que ele não vou numa psicóloga não vou de jeito nenhum não quero é mas em algum profissional de saúde que possa começar a dar as primeiras palavras sem uma situação ideal entendeu pode ser que ele queira ir só com você só vou se for com você junto é só vou se você me acompanhar então nada idealizado assim né o momento é de é de poder se aproximar é de alguma rede que possa apoiar e identificar e ajudar e quem sabe às vezes algumas situações começam com uma medicação né e aí depois sim porque a medicação ela não vai dar conta o sujeito vai ter que falar né eu acredito muito nisso assim ele vai ter que desejar o circuito dele do seu namorado vai ter que voltar a operar né a sentir vontade de trabalhar a sentir vontade de estar competitivo no trabalho né a gente não tem essas demandas todas no trabalho né a sentir vontade a sentir ou então a sentir até desconforto isso aí já é um sinal de que alguma coisa nele está operando está se elaborando né ou sentir sentir raiva né sentir desconforto poder falar ai que saco de algumas coisas e e essa vida aí cotidiana dele voltar a se enriquecer de alguma forma é de certo que tudo isso significa assim estar perto estar perto e e oferecer um caminho que facilite esse primeiro passo e percebendo né fazendo essas leituras né Patrícia das reações que ele vai tendo né Bianca e acho que também o que eu falei né de ouvir sem fazer julgamento né não ficar criticando nem comparando com outras pessoas porque fulano não faz isso fulano tem mais problema que você e não tem isso não tem esse problema então acho que ouvir sem julgar sem criticar dando atenção realmente a ele ele possa se abrir mais até pra você convencê-lo aí algum terapeuta algum médico né que possa ajudá-lo tem várias pessoas aqui agora vamos ver quem chegou primeiro aqui a a Valdeia gente eu estou colocando na ordem tá a Valdeia fez algum Valdeia você quer colocar as suas perguntas as suas intervenções cadê a Valdeia Valdeia tá aqui Valdeia quer ler a pergunta dela né mais fácil às vezes ela não quer falar é a Val acho que ativou ativou o som Valdeia então vamos vamos pra 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 vera que tá querendo falar então depois a gente responde a Valdeia Vera cadê a Vera 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 cadê a Vera a Vera tá pedindo pra fazer uma pergunta Vera só tem Vera só tem Vera aqui não tem sobrenome ela escreveu agora então vamos pra Ana Paula a próxima seria Ana Paula cadê Ana Paula que querem fazer uma pergunta não é cadê Ana Paula Ana Paula Léo poderia ajudar ela aí é Ana Paula eu não tô encontrando a Ana Paula Ana Paula peraí é Ana Paula o Sérgio também tem muita gente o Sérgio tá aqui então vamos primeiro a Vera tá aqui tá aqui a Vera aí já atizei o seu som Sérgio vai Sérgio a Vera primeiro vamos o Sérgio primeiro tá aí Léo aí pronto boa noite a todos todas boa noite eu tenho uma pergunta já desde faz tempo eu não sou psicólogo eu sou teólogo e também estudante de filosofia então estudei graduei em filosofia e teologia e faço acompanhamento espiritual e eu vejo que grande parte da depressão do suicídio tem relação com o isolamento uma pessoa que se que se isola vai como diria não se relaciona com com a comunidade que está presente por exemplo a família o trabalho e vai se acrescentando e gradualmente fazendo mais gravo como fazer para que as pessoas principalmente os jovens porque trabalho muito com jovens fazer que eles aprendam a viver a partir da psicologia a pergunta aprender a fazer vida comunitária porque se a depressão se os problemas dificuldades são coisa da vida mas quando não se canaliza e se absorve e se isola fica grave e pode pode ficar assim virar uma doença então como fazer para fomentar a vida comunitária para fomentar esse que diz o livro do Gênesis não é bom que o homem esteja sozinho como fazer isso essa era a minha pergunta e aí Patrícia eu estou respondendo aqui no vai lá o botãozinho Patrícia nós duas você você também me fala eu acho que não sei se se deu para entender totalmente o seu trabalho mas uma primeira coisa para deixar claro aqui a gente vai falando vai falando e às vezes as coisas ficam muito pode ser ouvida de uma maneira muito linear então assim a gente está falando de depressão mas qualquer questão em saúde mental ela começa lá com a atenção psicossocial depois eu explico o que é isso mas é a gente não está falando Sérgio só de a medicação e a psicoterapia ou psicanálise o que quer que seja esses tratamentos não são não é um conjunto só uma polaridade entendeu isso mais isso serve até para Bianca lá que perguntou sobre o namorado remédio estou falando bem básico mais terapia pá esse é o tratamento é isso que a gente está falando aqui não é olha aí a contribuição da Célia falando para a gente que não é psicóloga foi voluntária no CVV trabalha disputa então é um para além e o que você trouxe para a gente o elemento recorrente desde lá dos primórdios da reforma psiquiátrica que é a ressocialização então entra aí um terceiro a ressocialização desse sujeito como quem vai responder você com esse grupo para onde você pode como que você trabalha com eles para onde mais você pode levá-los entra aí eu penso aqui por exemplo me ocorrendo coisas a questão do trabalho é super importante na recomposição desse sujeito em depressão ou com riscos em saúde mental esse sujeito que não quer entrar junto porque a gente acredita que tem sempre alguma coisa que essa pessoa em isolamento ela tem alguma potência ela tem então você é o descobridor dessas potências e poder fazer alinhado né claro a outras instituições que possam te ajudar pensar na questão do trabalho para essas pessoas ou no trabalho voluntário ou no sabe ele essa pessoa que está falando ele é isoladão ele não quer falar com ninguém o isolamento você detectou né uma coisa que está lá escrita nos livros o isolamento social é um componente muito pertinente a todos esses quadros né e ele anda de skate para baixo para cima estou supondo a cidade inteira será que essa pessoa pode dar aulas de skate pode entendeu o resgate é o que eu estou falando aí de resgate a gente vai resgatando enriquecendo essa rede de alguma forma até que esse sujeito ocupe um lugar que ganhe mais pertinência para ele né precisa fazer sentido né precisa fazer sentido são elementos aí que você vai vai encontrar que você já deve ter os caminhos no seu trabalho né você trabalha com jovens é isso sim sabe muito deles né então é que eu descobri muita dificuldade de que eles possam expressar o que sentem o que vêm então eu dou liberdade para que possam trabalhar possam ser eles agora ali que vai se expressando coisas que muitas vezes na sua própria casa não fazem então pode ser que não tenha depressão ainda mas tem todas as condições para ter então por isso que eu estou dizendo no sentido de se apresentou uma dificuldade então a partir dali já se trabalha não é para prever isso e trabalhar em equipe está muito difícil principalmente pela competência pela sociedade porque estou dentro do ambiente mais espiritual mais especial para que consigam buscar para que tenham um desenvolvimento integral tanto biológico psicológico espiritual integral em si então não posso por isso participo nesta classe de aula porque não posso por mais que não tenha conhecimento psicológico não posso estar assim diferente porque tudo afeta tudo está interligado então era essa minha pergunta muito obrigado pelo espaço eu ando no coração tentar aplicar Sérgio Sérgio e todos os demais a gente quer conversar com todo mundo os psicólogos os analistas eles já sabem melhor do que nós então o interesse da roda é esse é trazer químicos pedagogos educadores pai mãe o público em geral é esse que a gente realmente quer aqui na roda para colocar as suas demandas Sérgio eu conheço um estudante de teologia e ele também faz trabalhos com jovens lá na Maré aqui no Rio de Janeiro não sei se você conhece e ele começou fazer um trabalho com pais desses jovens não é mas um trabalho eu achei muito interessante por exemplo pais que são catadores de resíduos catadores de lixo a mãe que é que lava roupa o outro que é um padeiro o outro que faz hambúrguer ele começou a desenvolver um trabalho primeiro de reconhecimento daquelas famílias daí ele foi trazendo os talentos da família para dentro do grupo jovem e esses jovens foram se modelando saindo do tédio não é e eu tenho uma fala que eu fui buscar aqui dele que ele me disse Sônia você não acredita eu estou com quatro jovens que estavam com um pezinho na depressão não é estavam com nível de irritabilidade de tédio muito grande participando junto com uma outra família não as suas famílias porque acharam interessante fazerem estátuas com latinhas recicladas então fazerem anéis fazerem luminárias não é então eles estão eles pesquisam durante a semana não é quatro jovens não é então pra mim se fosse um já era maravilhoso quatro eu já estou no céu de alegria né quatro que encontraram em outras famílias não é talentos dos quais ele se percebeu ali e foi fazer está fazendo então é o que a Célia coloca muito bem é a questão da percepção não é de você perceber enquanto não é um agente motivador ali não importa se é teológico se é um bandista espírita católico não importa tá importa que você está ali como um agente não é promovendo esses jovens não é então riquíssima a sua percepção quer dizer usar a sua percepção e talvez uma proposta dessa não sei como que você trabalha mas uma proposta desta possa vir a conjugar não é trabalhos das famílias dos envolvidos reabilitando jovens da própria comunidade muitas vezes até vizinhos não é e que não tinham não tem essa linha de percepção tá era só um complemento agora vou terminar com isso prometo terminar de dar lugar a outros só queria dizer quero que eu me dê só um minutinho mais para dizer que dentro que é o ambiente da teologia da igreja a depressão também existe e bastante não só com os jovens ou com as pessoas que vêm sino conosco também com pessoas que estamos instruindo na fé então por isso que eu considero muito agravante e eu pesquisei alguns livros de pessoas que são de teologia e psicologia e eles dão estadísticas dizendo de que se elevou muito padres diáconos pastores que estão em depressão então como trabalhar se a minha característica por exemplo é não ser muito de dialogar mas de trabalhar como fazer e conhecer o limite se meu irmão que está trabalhando comigo não está caindo ou não na depressão ou está manifestando já pouco a pouco esse o caminho para desenvolver a depressão então como fazer isso como descobrir se não tem tantos relacionamentos social por isso dali que tem que ver minha pergunta inicial e a segunda então agora vou concluir para dar lugar também às outras perguntas muito obrigado e só isso olha a cada roda surgem novos temas para outras rodas não é então eu realmente fico meio perdida aqui no bate-papo só o Renato o Renato o Renato o Cruz e a Pathy tinham levantado a mão também para falar posso falar levanta a mãozinha aqui estavam levantando a mão para falar a Pathy ah tá Pathy vai lá vamos lá quem está falando Amanda a Pathy eu estou querendo fazer uma pergunta é a Amanda ou é a Pathy Amanda 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 vamos lá Amanda pode falar depois a Pathy depois a Pathy depois o Renato é uma pergunta é a respeito da amiga de uma pessoa depressiva que já está há quatro anos com depressão nesses últimos dois anos nossa foi só ladeira abaixo mas nessa pandemia eu vejo a cabeça dessa pessoa comendo ela viva e o problema é que sabe o que vocês falaram no começo de ruminar os pensamentos é essa pessoa quando a gente conversa com ela ela acha que a gente é ela está ou incomodando a gente ou fala a gente tipo o nosso grupo de amigos ou ela está incomodando a gente ou que ela está irritando a gente ou sabe só coisas negativas sendo que a gente está tranquilo com a pessoa e no final das contas acaba criando toda uma situação ali que desgasta a pessoa e a gente mas a gente não vai abandonar de jeito nenhum porque é amigo e amigo mesmo mas a pessoa não está conseguindo mais entender que a gente ama ela e que a gente não ela não incomoda a gente que ela não irrita a gente que ela e as situações as conversas também com essa pessoa elas estão dando voltas nos mesmos assuntos nos mesmos assuntos e parece que ela está revivendo certos momentos o tempo inteiro só que de forma em cada fase da doença ela ressignifica o passado de um jeito sabe e como amiga de uma pessoa assim eu não estou mais conseguindo lidar eu não sei qual é a forma mais sensata de lidar o comportamento porque eu não consigo fazer a pessoa entender que eu me preocupo com ela e quero ela bem sabe é o sentimento de culpa que ela sente de achar que está atrapalhando que está incomodando pelo que ela fala para vocês isso aí é um pouco do que eu ouço muito também nas ligações de CVV as pessoas acham que elas têm que se isolar porque elas estão incomodando as outras pessoas que elas já não sabem mais como conversar porque elas acham que as outras pessoas acabam ficando tristes ou ficando caladas por conta dela da presença dela ela vai inventando isso criando tudo isso as dificuldades todas na cabeça dela mas é parece que ela acha que ela é a coisa mais nojenta do mundo porque todo mundo está vendo ela como se fosse aquilo e que ela não deveria estar na presença dos outros sabe e eu não sei não importa o que eu falo eu te amo não importa o que eu falo a pessoa eu não consigo alcançar sabe e isso me faz mal também porque eu sinto a sensação de impotência né foi o que a Sônia falou no início né Sônia dessa questão do das pessoas ficarem ruminando né o problema e se achando incômodas né e a questão que é uma doença também é que adoece aqueles que estão ao lado não é é é uma cadeia né Patrícia é o que a Amanda está propondo eu estou aqui quase falando para a Amanda olha liga para fulano e tal Amanda vamos lá em primeiro lugar essa pessoa precisa de tratamento técnico eu sempre dou um exemplo clássico eu não sei contabilidade eu não sei o que é entrada o que é saída então eu necessariamente tenho que ter um contador mas sabe Amanda a nossa cultura também não privilegia tá o tratamento terapêutico analítico ou qualquer linha terapêutica e quando se vai a um psiquiatra então aí é louco tá então nós temos uma cultura perversa nesse sentido mas como você falou e falou com tanto amor realmente na tua fala não é Amanda proponha leve vá junto mas esta pessoa sozinha não vai sair do problema não consegue como eu não consigo fazer uma conta de entrada e saída nós temos que entender que como eu chamo técnicos os profissionais da área da saúde mental seja ele psiquiatra seja ele um neurologista mas uma equipe multidisciplinar nesses casos depressivos são fundamentais se o teu amigo se a tua amiga não vou psiquiatra manda não me fala isso eu não sou louca tá querido então vamos para o seguinte eu conheço eu já ouvi falar lá na Patrícia a Patrícia é psicanalista psicóloga vamos dar um pulinho lá vamos ligar para a Patrícia ou eu tenho a Sônia a Sônia é mais velha não tem nada de a Sônia é mais velha que a Patrícia vamos dar uma conversada vamos saber vamos saber o porquê que você está assim porque eu quero te ajudar porque Amanda esse é um problema que vai afetar você e a sua roda de amigo também além da família então tem uma a Valdeia que está que está aqui na sala ela 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 fez um relato aqui de um irmão que tentou o suicídio onze vezes na décima segunda ele conseguiu então aí aí a gente pergunta cadê a família e os amigos ninguém viu onze tentativas não é então Amanda infelizmente a gente tem que ser curto aqui não é mas a minha proposta é leve a um terapeuta o problema é que ele já faz aí já faz procura outro psiquiatra também a questão é ele está tão medicalizado que eu acho que já começou o próprio remédio já começou a ajudar a depressão eu acho Amanda muda muda tratamentos analíticos psiquiátricos tem que ser alterado se tiver colegas psiquiatras aqui analíticos pode me execrar botar cruz na minha cabeça não tem problema mas veja bem começou a não fazer efeito a medicamento o medicamento não não está mais se escondendo vamos mudar o profissional tem milhões de profissionais Amanda faça essa sugestão faça essa sugestão maravilha ele já está indo ao médico que tal um psiquiatra que tal agora ir para um neurologista também para ver como é que estão está toda a rede neurológica dele diante de tanto medicamento que já tomou então vale a pena mudar tá entendi eu estou preocupada porque eu acho que realmente acho que do jeito que está eu só só imagino a pior coisa porque está se estendendo de um jeito e cada vez mais está piorando se você tem interferência na vida dessa pessoa pegue você o plano de saúde vá no google tá e veja lá os profissionais com os quais você pode interferir sugerir mudança porque sem essa mudança você já está percebendo que o quadro permanece inalterado muito obrigado a patrícia quer sugerir alguma outra coisa eu estou um pouco preocupada com a com tantas perguntas também né tantas pessoas colocando vamos lá tem a pátia aqui vamos deixar mas só para ela confechar a gente não vai dar conta disso né para a gente entender que a gente não vai dar conta de todas essas perguntas né todas sabe por quê porque a gente inclusive está adentrando em outros temas né a questão da depressão e a religião é um tema muito profundo né para a gente dar conta disso nesse finalzinho de de webinar mas eu não sei se a gente pulou algumas pessoas a parte a parte a parte e depois o Renato tá Patrícia vou ativar o seu som pronto ó vai pronto pronto obrigado pelo espaço nada importância para todos nós mas é a minha fala é mesmo de ajuda ótimo eu tenho um filho de 14 anos né ele aqui fora ele é um menino extremamente tímido bondoso carinhoso mas eu notei algumas coisas estranhas nele e comecei a verificar o celular inclusive clonei o celular no meu celular e ele se comporta nas redes sociais como outra pessoa ele ora é bandido ora já me matou e depois eu pego brigo com ele ele pede desculpa ele mente ele se comporta de uma maneira muito estranha eu já tive problemas com o pai inclusive tive medida protetiva colocamos para a justiça ele apanha do pai apanhou da última vez martelo ele não queria mais falar com o pai mas ele é apaixonado por aquele pai e o que muito me preocupa é como ele se mostra nas redes sociais como um menino que que vai para a comunidade e aqui em casa nós não usamos esses termos palavrões nós não nós não falamos sobre nós falamos sobre diversas coisas mas a gente não faz apologia a drogas a músicas né e eu tenho muita preocupação com isso e eu queria pedir uma orientação para vocês o que eu devo fazer porque olhando ele é um menino bom ele é calado ele nem abre a boca mas quando ele vai para as redes sociais ele eu nem conheço não sei quem é Pátia ele encarna um personagem né olha Pátia muito esse é um deles agora difícil falar coisas assim rápidas práticas nesse nesse fórum aqui que a gente se encontra né e também caminhando para o final mas a gente tem obrigação né de te dar algum apoio como mãe principalmente você ter dividido tudo isso com a gente né então assim a gente está entrando em outros termos aí está entrando numa dinâmica familiar com os seus problemas com as suas questões muito importante o apanhar o apanhar o apanhar dessa forma desmoraliza um menino de 14 anos né numa fase super de de se impor na vida né de se nem vou usar termos tanto da psicanálise mas é uma fase de se impor como homem né 14 anos eu sei bem como é isso então assim o apanhar desmoraliza mas mesmo assim tem o amor pelo pai como é de costume então assim você precisa de um apoio como a Sônia falou há pouco tempo atrás o termo que a gente usa né técnico né de um psicólogo para te ajudar para estar junto para acompanhar porque o mais importante você dividiu aí com a gente né que ele é um menino bom é disso que a gente fala né das potências das pessoas quais são as potencialidades dele agora tem não não desejo parecer arrogante mas é que você colocou montou todo um cenário para a gente do que que está vivendo né das coisas que te angustiam é então acho que existem coisas que precisam ser pontuadas e trabalhadas aí em primeiro lugar dentro dessa dinâmica familiar como profissionais de saúde eu desconfio que a a professora Sônia e a professora Célia concordam comigo a gente vai lá nas bases né então é a gente precisa cessar com a questão da violência né tem umas bases né que precisam precisam ir step by step né assim que a gente fala então lá de baixo né cessar com a violência com ele potencializar o seu filho é e isso demora tempo vai ter que ter uma psicóloga um psicólogo aí do seu lado né restabelecer a relação de confiança nele pra que no futuro próximo possa conviver com ele sem precisar eu entendo sua preocupação mas sem precisar clonar o telefone existem outras formas da gente também estar de olho nos nossos amados né e não sei se eu te ajudei um pouco né mas assim muitas coisas eu acho que tem muitas coisas precisa de um acompanhamento aí precisa proteger o seu filho dessa essa violência né e esse amor esse personagem até que ele usa se me corrija se eu tiver errado é a expressão que ele não consegue ter no dia a dia né aquilo que tá dentro dele ele quer expressar então ele utiliza um personagem pra colocar pra fora esse sentimento que ele não tá nem pode né porque ele vai ser repreendido né de tudo isso então acho que isso aí é perfeito procurar um apoio de um psicólogo alguém que vai te ajudar nisso né é eu já procurei algumas vezes mas ele se recusa aí eu precisei né chegar a esse último estágio de clonar porque ele é ele é difícil de socialização ele tem muitos os primos ele gosta de estar com a família ele fala com a família com muitos primos ele gosta de estar na casa das tias mas amigos mesmo só os virtuais que ele consegue estabelecer né mas o amigo da escola é muito tímido então ele tem essa dificuldade de socializar né e eu tomei essa medida né porque eu precisava entender porque quando eu via nos status uma coisa que não condizia aquilo que a gente vive porque eu não estimulo a esse tipo de música esse tipo de apologia então eu fiquei muito assustada então eu precisei saber o que estava acontecendo e quando eu peço o telefone existem mensagens apagadas então eu precisei tem me perdoa tem uma só pra não deixar de falar isso assim é falo aqui também uma mãe psicóloga também né e enfim a gente se assusta um pouco né eles eles querem é isso né aos 14 anos também eles podem falar coisas é qual seria o significante aqui interessante usar assim podem falar as coisas mais duras do mundo né super valentões mas no fundo no fundo isso não tem consistência né eu acho que eles querem talvez assustar um pouco eles assustam sim mas os palavrões aí ao atendimento em escolas e apoio em escola eu lido um pouco com isso assim com a questão de da agressividade da violência da ofensa ao outro e daí quando você vai botar trabalho e escutar um pouco essas crianças você encontra o outro lado né que é esse lado que você também enxerga no seu filho que você tá vendo né eu acho que a linha de auxílio aí ele vai ser por aí né esse menino que quer estar em família que quer estar junto é um pouco por aí né não se assuste tanto com as coisas que ele coloca na internet é o lado são as fantasias dele né o lado ideal dele e voltando a falar assim aquela coisa que eu falei das bases né assim buscar eu acho que você trouxe isso também que você já teve algum embate aí com a questão já pediu auxílio aí da justiça né mas é cessar né começar por aí né cessar a violência que ele no futuro próximo tenha um diálogo com o pai né que seja seja fora da violência né que seja de um outro lugar né de uma outra forma enfim ah tem caminhos tem linhas de caminhos pra ir né ele é um menino ainda né 14 anos acho que é muito isso diz muito né as questões de futuro perspectivas né isso dá uma uma certa positividade pra gente vamos dizer assim na questão de ter perspectivas de melhora de um de reenquadramento de alguma forma olha antes de eu deixar abrir o microfone do Renato Pathy é uma uma colega que estava aqui Mônica Márcia Márcia desculpe Márcia ela lembrou que tem um movimento um grupo chamado Amor Exigente eu conheço esse movimento de 40 anos atrás isso são coisas que ajudam né e ela ela está aqui dizendo né é é boa noite eu sou voluntária de um grupo de auto e mutua ajudas chamada Amor Exigente e lá a gente se aprende a se fortalecer então Pathy o que você coloca e a Pathy se colocou muito bem muitas vezes ou muita das vezes não é nós temos que olhar para a família para o papel do pai e da mãe tá então o seu papel enquanto mãe e o papel do seu ex-marido ou pai do seu filho tá então é cada um de vocês mas principalmente você que está sentindo essa dor que está acompanhando tá que está procurando ajuda é além dos técnicos né das terapias que você tá precisaria começar a fazer não é até para ter um enquadre melhor desse seu filho tá mas suponhamos que você não queira também tem outros movimentos tem outros grupos tá o amor exigente eu me lembro é fantástico esse grupo além disso nós temos é nós temos nas faculdades de psicologia nós temos é tratamentos tá é gratuitos não é enfim a gente tem vários caminhos que precisam ser percorridos mas para você em especial é procure um caminho para você também tá a parte e agora vou abrir para o Renato né Renato desculpa Renato nada que isso bora lá 45 minutos antes do segundo tempo né vamos lá que ainda dá tempo de fazer boa noite pessoal obrigado pelo espaço eu quando pedi até para falar eu ia relatar no caso eu vi alguém comentando sobre suicídio quando é hereditário e eu tive um caso próximo que foi assim mas aí quando se não me engano foi a Amanda que começou a falar do amigo né que tá passando por uma situação bem complicada eu queria se possível dar uma dica a ela porque eu tive também um caso próximo um sobrinho meu que não mora no Brasil mora em Portugal ele começou no estado depressivo e desse estado depressivo ele começou para a mutilação e eu sou formado em psicologia e aí a minha irmã começou a me ligar e comentar comigo o que tava acontecendo ele era acompanhado por psicólogo e por psiquiatra lá e aí Sônia quando você diz pra ela troca eu também falo troca porque a gente sabe que dentro da psicologia existe várias abordagens né e que às vezes o paciente pode não se identificar com aquela abordagem então ele pode criar um bloqueio e não sortir efeito né então de repente troca o psicólogo vai pra uma outra abordagem vê se de repente uma outra abordagem surte efeito e uma outra coisa que também é importante nós psicólogos apesar de não podermos prescrever medicamentos nós temos o conhecimento de muitos medicamentos e aconteceu com o meu sobrinho que o psiquiatra ele prescreveu o medicamento e quando a minha irmã me mandou o medicamento que aí é lá de Portugal eu não conhecia e fui procurar e ler a bula um dos principais as contras indicações do medicamento era que era estimulava o suicídio e eu falei não olha só eu não vou intervir no no trabalho da psicóloga aí mas comenta com ela sobre essa essa contraindicação que tem no medicamento pergunta a ela se é aconselhável ele tomar e ela de imediato falou não vamos vamos cortar e eu vou conversar com o psiquiatra para que ele possa prescrever um outro então Amanda se a dica for boa procura um outro psicólogo de repente de uma outra abordagem que de repente ele possa se identificar mais pede para o psicólogo verificar os medicamentos que foram prescritos para ele ver se não tem algo que de repente possa ser mudado para melhorar era isso aí pessoal ótimo muito obrigada boa noite Renato a indústria farmacêutica não é ela é muito agressiva e eu tenho visto colegas que eu digo multiprofissionais não é que trabalham juntos eles estão vamos eles estão oferecendo medicamentos não é esses dias uma paciente chegou no consultório ela estava com uma bolsinha não é ela estava trazendo dez ou doze medicamentos que foi dado a ela pela enfermeira do psiquiatra tá então ela é claro ela mensalmente ela vai até o psiquiatra e a enfermeira está medicando oferecendo como se fosse bala mas a mostra é grata a mostra é o medicamento ficou banalizado né totalmente além além de banalizar infelizmente nós sabemos que atrás da indústria farmacêutica também existe outros interesses financeiros também né então muitas vezes vem esse interesse em primeiro lugar infelizmente e a gente outros médicos também não é só na psicologia quando a gente não começa a não dar resultado para algum gastro alguma coisa a gente troca procura outro para ver se encontra uma solução melhor da mesma forma é a terapia o psicólogo também se você vê que não está dando resultado você tem que buscar outra forma né é nós psicólogos não estamos dentro da área né teórica da medicina mas dentro da área da saúde somos igual um cardiologista né quando você não se adapta de repente a TCC você vai na psicanálise vai na gestalt vai no imunismo você vai trocando até que chega muito você fala caramba é aqui eu perdi com aquele lá e é aqui aqui eu me encontrei é isso que eu quero às vezes até uma pessoa que faz uma faculdade começa na administração depois vai para psicologia depois vai lá no direito aí de repente chega na economia e fala assim caramba é aqui é aqui então a dica é essa daí se não está dando certo troca troca né troca até encontrar e falar assim não esse aqui era o meu lugar esse aqui é o meu caminho e aí a melhora com o tempo vai chegar sai bem pessoal são 10 e 5 não é quero mais uma vez agradecer a PUC na figura da Amanda do Léo que esteve aqui com a gente não é esse espaço a Bianca exatamente que está aí é quero agradecer a todos aqueles que já estão virando nossos parceiros de semana olha o Florino está aí novamente o Renato quando vocês não estão numa roda a gente já fica assim ai acho que ele não gostou muito do tema de hoje mas eu quero agradecer muito a participação porque é essa participação que nos motiva para mais mais e mais e mais então até pelo menos outubro nós já estamos com todas as rodas do setembro amarelo no dia 14 estaremos com uma convidada a Lara que mora lá em Toronto no Canadá não é que vai falar sobre neurose infantil e uma convidada uma jornalista que mora em São Paulo né a Débora que vai falar sobre o Coringa não é então fica aqui os meus agradecimentos e o meu convite estaremos pelo menos até final de outubro aí entrando em outubro outubro rosa não é e aí vamos mudando as falas não é e mudando a temática e vamos chegar assim ao tema da teologia que tem muita coisa a explorar não é tem gente me falando que gostaria de falar mais sobre educação né Patrícia para a gente chegar naquele projeto de chegar lá na criança a roda passada nós falamos exatamente sobre isto né uma proposta conjunta entre Secretaria de Educação Secretaria de Saúde e os programas não é para para começar lá com os pequenininhos não é lá do infantil né que será que está acontecendo com eles tá agradeço peço sugestões e muito obrigada e muito obrigada Léo Bianca e e a PUC que nos deu esse tem oferecido semanalmente esse espaço para para nossa convivência tá muito obrigada Márcia muito obrigado a todos vocês tá um beijo a todos até segunda que vem tá até a próxima obrigada tchau tchau